E como tá? Hoje eu coloquei um disputador aqui Mas nós vamos começar o jogo Hoje só vai ter duas horas, não vai ter quatro Porque 9 horas da noite a gente vai começar a gravar O Nós Nerdcast Mixer O NNCM Mixer NNCM 4867 Dato Estelar Coisas assim, daqui a pouco escutar um nome desse tamanho Bom Eu vou girar o barcão aqui Adiante, capitão! Carga, relaxa! Ali tem um barco em chamas E se nós fizessem Nos épocas Estilo Fiz O O Jelo está se quebrando obre Ó Minha Fiz Eles Não sobe no gelo. Se você morrer desincronizado, porque você não subiu no gelo, eu juro pra você que tá... Se você morrer desincronizado, não dá mal nada! Vou vir no gelo, para que se você morrer desincronizado. Gatando a água! O que eu falo é que não adianta correr, você corre e dá essa lambança aí. O que eu falo é que eu falo é que eu falo é que eu falo. Agora! Agora! Como ontem, até o final da transmissão, eu estava fazendo... Eu já vi que está bom. Vou fechar aqui. Na transmissão, a melhoria da questão da pesca, da parte de pesca. Agora, o que der para melhorar o navio, eu vou fazer. Para o navio realmente ficar aquele na visão de caça, aquele na visão de combate. Eu preciso de madeira que eu gastei. Eu precisava de dinheiro, mas tem coisas aqui para baixo. Essas caronadas de proa. Tiro exclusivo avançado. Então, esse foi meu dinheiro quase todo. Olha, morteiro. Eu tenho que pregredir demais. Arma de defesa avançada eu precisava de... Não tenho o disparo pesado de ganhão. Eu vou fazer. E vou segurar a minha onda. Agora eu vou dar uma olhada. Vou colocar o que eu posso... Olha. Aperte no ar e nao para disparar. Apoio da transmissão. Eu só quero ver se eu tenho alguma melhoria, se eu posso criar alguma coisa do Shai agora. Ó! Bom, não é o caso. Vamos lá. O Capitão está no filme alto. Estamos passando pelo gelo! Não dá velas, mestras! Acorda a vela! Ele aguenta! Não dá velas! 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 Isso significa que eu tenho que passar lá em cima, né? Eu vou ter que fazer a curva! Não dá velas! 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 Sim. Vai para velas! Vai para o novo... Não dá velas! Não dá velas! Paraná! A CIDADE NO BRASIL Hummm, tem um troço ali Eu só não vou direto pra lá por causa disso aqui A CIDADE NO BRASIL Soltar todas e ajustar para o vento A CIDADE NO BRASIL 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 Desistir de encarar aquele manual ar que não vai dar pra mim não O Batedores está cuidando desse gel, o lençol de gel não pode nos impedir. Oh Belly Riding, 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 oh Belly Riding. Oh Belly Riding, 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 oh Had a pretty daughter Old belly rye Screw her up And away we go, boys Old belly rye Old belly rye Screw her up And old belly rye One more pole And damn me Soltar! Me ajuste! Soltai todas! O que éu? O que éu? Cara, tudo bem fazer iscionou Este tem o trabalho dele O que éu? container O sangue O sangue está bonito Eu vou apertar essa. Aqui tem um monte de barco inimigo. Vou fazer o seguinte. Eu vou partir para dentro. Dessa interrogação aqui. Gostei. Aí no mínimo ele vai dizer que é local não aberto. Eu não vou poder sincronizar lá. Mas... Vamos lá. Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Hum. A gente vai acelerar. Aqui tem um barco. Você vai descer o barco. Não tem tempo. Não tem tempo mesmo. Não tem tempo mesmo. Tem tempo. Tem tempo. A gente vai descer o barco. Ah, tem um barco. Os barcos são demais. Um barco aqui. do rebrick é legal não vai ter problemas, capitão Enraqueado, capitão! Não são vários para nós NAVÉU INILIUO! LOGO VAMOS NÃO SEGUREMOS! Eles nos atingiram! LOGO VAMOS NÃO SEGUREMOS! VAMOS NÃO SEGUREMOS! VAMOS NÃO SEGUREMOS! LÁGOS NÃO SEGUREMOS! LÁGOS NÃO SEGUREMOS! LÁGOS NÃO SEGUREMOS! LÁGOS NÃO SEGUREMOS! O que é isso? 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 É isso? O que é isso? A falta de... Itens. Em outras palavras, eu tenho que ir pro mar, tenho que bater em todo mundo. O Capitão Cormorce está no leme! O Capitão Cormorce está no leme! Soltar velas, mestras! Soltar velas! Aula! Foto! Foto! O Capitão Cormorce! Abre suas asas ao vento. O Capitão Cormorce, o Capitão Cormorce! O Raios, o Tauro Waste. Goodbye, mi darling. Goodbye, mi dear. O Raios, o Tauro Waste. Goodbye, mi amor. O Nidale, relax! Goodbye, mi zero. O Raios, o Tauro Waste. Where the rain it is raining, all the men are. O Raios, o Tauro Waste. Orca, baleia porca? Ah, não falei que tinha orca aqui? Não tem, era um... Vamos tomar orca. A orca costumava ser, no Black Flag, fácil de pescar. Melhor falando, fácil de caçar, porque a orca se caça. É uma missa. Ele está logo ali. Engancha ele, rápido. Já foi arcoado. Segura aí, Bush. Estamos partidos. Estamos indo para o gelo. Pacto. Nossa, que teco errado que eu dei. Ele não gostou disso. O problema é dele, não é meu. Não. É bem. É bem, é bem. É bem. É bem. É bem. É bem, é bem. É bem. É bem. Temos que irá. Vamos lá, capitão. Ele quebrou ali! É, eu tenho 20 arcoins. É só esperar. Se a tripulação ajudar, né? Olha lá, vem ela! Ele está vindo em nossa direção! Vem à frente! Ele vai cansar logo! Ele vai cansar logo! Ah, morreu! Mais um encerramento! Mais um encerramento! Uh! 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 Tende o tamanho desse monstro! Tende o tamanho desse monstro! Uh! Caatura, senhor! Tende o tamanho desse monstro! E agora o que farei eu? Uh! Há um882 Há um882 Há um883 Há um881 Há um883 Há um883 Nude! Há um883 Let the waters roar, Jack Up, safe and sound at home again Let the waters roar, Jack Long we passed on our own in May Now we're safe as shore, Jack Don't forget your old shipmate Bo-de-bo-de-bo-de-bo-de-ride-all Since we sailed from Hammerstown Boy, he's gone a nigh, Jack Was there ever a tummy now Such as you and I, Jack Long we passed on our own in May Now we're safe as shore, Jack Don't forget your old shipmate Bo-de-ro-de-ro-de-ride-all We have worked the sauce Cara, o Davi tava navegando, não tava nem vendo pra onde eu tava indo Quanto mais vela puder, Jack Bo-de-ro-de-ro-de-ride-all When the middle walk was on And the time was slow, boy Who could choose a rousing snake Who like Jack could do, boy Long we tossed on our own in May Now we're safe as shore, Jack Don't forget your old shipmate Bo-de-ro-de-ro-de-ro-de-ro-de-ride-all That was auto-buna White water Toward Not before and spring 여기 LâBLE She's away You're dead rich посмотр Don't forget your old shipmate Bally-ro-de-ro-de-ride-all What was that band Well, I have What was going on With shipmate O que é isso? O que é isso? Tudo pronto, aqui! Eles estão perto de mim, hein? É, eles estão perto de mim! É, eles estão perto. A CIDADE NO BRASIL Não! Não! O que é isso? Vamos, filhote! Sabe, maluco! Achei! 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 Da nix auf der Leine mit Polk. Achei! 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 Acheio! Acheio! Já uso algum parceiro ali. 1.000 libras e 5 membros da tripulação, só porque eu salvei o cara. As long as the seas do roll, mas... A sailor lad, just like his dad, he loves the flowing pole. A woman of shored, he does adore, a girl who's plump and round. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Estás aqui. O congresso ainda está reunido. George Washington e a sua milícia dispararam contra tropas francesas em Jumonville. Os franceses estão chamando de ato de guerra. George Washington. Falas do irmão mais novo de Lawrence? É, é o mesmo. Falando em Lawrence em Washington, desde que o eliminaste, James Wardrop subiu na hierarquia. Os recursos dos Templários estão a seu dispor. E quanto ao manuscrito? Minhas fontes em Nova York confirmaram que está com o Wardrop. Que, aliás, eu soube que está aqui no congresso, muito bem protegido. Cheio. Acha o Wardrop e pega esse manuscrito. Aqui está cheio de tropas Templárias. Garantiremos que ele não escape. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Aplausos O que é isso? O que é a graça da vida se a gente não fizer uma doideira de vez em quando, né? Eu ficarei com isso. Contemplário! Não! Não fazes ideia do que estás fazendo, Thor! Mantendo o povo livre do teu controle. O quão livre tu serás quando os franceses dominarem essas disputadas colônias? Estas colônias estariam muito melhores sem os templários dando as cartas. Trazemos ordem ao caos. Se tudo for permitido, ninguém estará a salvo. Até o diabo citarei as escrituras em benefício próprio. Tchau! 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 Você tem que fazer isso? 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 Como um artista? No Mixer, mas... Depois. Vamos gravar o Nois Nerd Mixer. Jogos no Maze. Fomos!